Os policiais localizaram mais quatro corpos onde funcionava aquele maior cemitério clandestino de São Paulo. 27 corpos já foram encontrados no local que é usado, né, esse ponto, para o Tribunal do Crime, que julga, tortura, condena as vítimas. E a sentença máxima é a execução. Quer ver? O trabalho de remoção de cadáveres continua no maior cemitério clandestino já descoberto em São Paulo. Com o auxílio de cães farejadores e de uma retroescavadeira, peritos localizaram mais quatro corpos na área de um antigo aterro sanitário que fica no bairro da Pedreira, na zona sul da capital. O local é usado por um Tribunal do Crime, que julga, tortura e condena as vítimas sentenciadas à execução. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil descobriu uma casa de madeira dentro da comunidade do Pantanal, onde esses julgamentos eram comandados por uma facção criminosa. Geralmente, eles julgam dentro da comunidade e depois levam para esse local onde vai ser a execução, desferem os tiros lá, se for, geralmente é morto a tiro, e já enterram naquele próprio local. Depois de três incursões no terreno onde funcionava o cemitério clandestino, foram encontradas 27 ossadas. Mas a polícia acredita que pelo menos 50 pessoas tenham sido enterradas no local. Dos quatro cadáveres localizados nesta segunda-feira, um é de um homem de 31 anos que vestia a camisa do Palmeiras, e o outro é de um homem de 34 anos que estava com a camisa do Flamengo. Uma das vítimas estava desaparecida desde março do ano passado, e a outra há quase dois anos. Além delas, outras duas ossadas e documentos também foram encontrados. O material colhido vai passar por exame de DNA para identificar as vítimas e acabar com a angústia de quem procura por familiares desaparecidos. O nosso alento é dar um descanso para a família das vítimas, pelo menos eles vão saber onde seus entes queridos estão, vão dar um enterro digno para eles.